Oiê! Bem-vindo à segunda parte do vídeo que eu falo das mamães dos signos numa versão da Aline Schultz. Se você não viu a primeira parte, que foi terça-feira, onde eu falei sobre os signos do elemento fogo e signos do elemento terra. Meu Deus, Aline, quais são os signos do elemento fogo? Quais são os signos do elemento terra? Primeiro, signos do elemento fogo, a gente falou então sobre Ares, Leão e Sagitário. Falei também sobre o elemento terra, que foi touro, virgem e capricórnio. E hoje, eu vou falar sobre as mamães dos signos do elemento ar e elemento água. Quais são os signos do elemento ar? Nós estamos falando aí de gêmeos, estamos falando de libra, estamos falando de aquário. Peixes, escorpião e câncer do elemento água. Essas mamães do elemento ar, elas amam liberdade, amam conversar, amam. Então, é uma mãe que vai querer conversar muito com o filho. E, em especial, gêmeos que adoram se expressar, libra que adoram se expressar artisticamente e aquário nas suas ideias, vão ter esses três pontos muito fortes de debate, de trocas de ideias, de incentivar o filho às artes, a pintar. Vai transformar, inclusive, o filho ou a filha numa boneca ou num boneco, porque vai deixar ele todo arrumado, como se fosse um modelo de revista. Essas mamães adoram shopping terapia, adoram conversar com pessoas idealistas, trocar ideias, adoram estar no meio de novidades, ser moderninhas. Então, essas são mamães que realmente se importam com coisas novas e querem trazer, inclusive, isso para os filhos. Só que é uma importante, importante é que essas mamães não é qualquer coisa que convence ela. Então, se você quer chegar e conversar com ela, pedir para dar uma saída no final de semana, para ir em tal festa, em tal lugar, fazer tal coisa e ela te disser, tu vê que ficou meio assim, tu tem que convencer ela, então traga argumentos para ela. A mamãe de Libra dificilmente consegue dizer não, principalmente se você fizer cara de botas para a sua mamãe. E se para o geminiano você trazer argumentos, e se para o aquariano você trouxer ideias e um porquê de inovar, todas elas vão estar do seu lado a seu favor. Agora, de vez em quando você percebe que essas mamães são meio avoadas, tá? E elas podem, às vezes, ficar meio brabas quando elas falam alguma coisa e você não entende. Só que, às vezes, a mamãe, que nem de gêmeos, não entende. Que não é que a gente que é lento, é ela que é rápida. O que isso significa? Que ela não introduz o assunto para falar, para a gente entender de onde ela está partindo, para poder entender o contexto do que ela está dizendo. Ah, e aí para entender é complicado, tem que fazer quase uma leitura de energia do campo áurico dela para entender do que ela está falando, porque ela parte do meio para o fim. Mamães geminianas, por favor, introduzam os assuntos para a gente poder se entender. Mamães Librianas sensíveis, extremamente diplomáticas, Elas, muitas vezes, também estão escondendo como elas querem que as coisas sejam. E aí elas manipulam a gente. Então, tem que tomar muito cuidado. E as mamães, elas têm um... De Libra, elas têm um carinho muito grande pela relação a dois. Então, elas podem, muitas vezes, se anular dentro de uma relação e você, filho, observar aquilo assustadoramente. E é uma mamãe que gosta de se arrumar, que gosta de estar na moda. Afinal, existem grandes estilistas no mundo dos Librianos. Sem falar também em grandes advogados, grandes juízes, por causa do senso de justiça. Então, esse signo, ele é uma mamãe, então, que vai estar ponderando e analisando os dois lados. Então, não ache que você vai ter uma mãe do seu lado se você estiver errado. Muito pelo contrário, ela vai te mostrar que você está errado, vai mostrar o outro lado. E você, filho, pode ser que fique chateado porque você gostaria que a sua mãe lhe protegesse. Mas não, ela tem um senso de justiça muito apurado. E, gente, que delícia ter uma mãe aquariana que vai te fazer te tornar um cientista. Vocês vão fazer pesquisas, vocês vão brincar de descobrir coisas juntos. É uma mãe investigadora, uma mãe questionadora. Então, se prepara porque a tua vida nunca vai ser a mesma, acomodadinha. Porque essas mães aí, elas vêm questionar você de por que você está fazendo isso dali. E elas não vão te deixar ser uma maria e vai com as outras. Elas vão querer compreender por que você está começando a se vestir igual a todo mundo. Cadê a tua personalidade? Por que você está fazendo igual a todo mundo? Essa rebeldia aí dessa mamãe aquariana vai aparecer também e vai impor. regra zero. Então, existe uma liberdade muito grande aqui presente com essas mamães. Essas mamães oferecem essa liberdade. Elas não gostam de cobrar, elas gostam de deixar livres para que as pessoas possam crescer e evoluir. E isso, ao vista de alguém de fora, às vezes pode parecer que é uma mãe relapsa. E não é uma mãe relapsa, é uma mãe preparando seus filhos para o mundo. O que é bem interessante de analisar. Trazendo virtudes como liberdade, igualdade, fraternidade, comunicação, diálogo, beleza, expressão artística para o seu momento na hora de educar seus filhotes. E as mamães do elemento água? Quem são elementos de água nos signos? São eles câncer, escorpião e peixes. São três signos extremamente sensíveis. E, gente, câncer é a mãe do zodíaco. Pelo amor de Deus, façam uma surpresa. Se você não fizer uma surpresa para esses elementos aqui, elemento água, você vai ter encrenca. Você vai ter uma mãe beiçuda em casa. Chorando, se sentindo a última pessoa do mundo. A coitadinha que os filhos esqueceram dela. Que eles não se importam com ela. Porque só quando ela oferece coisas para eles é que, então, vai ter o interesse deles estarem juntos. Se não, do contrário, ela vai estar sendo descartada. Então, pode aparecer uma certa vitimização, uma certa chantagem emocional das mamães. Quer ver uma situação que é bem interessante e que acontece, principalmente aí com os cancerianos e também os piscianos? O filho está pronto para sair e dar uma volta de noite, assim, adolescente. Aí ele olha assim, filho, onde tu vai? Ai, amanhã eu vou dar uma volta. Ai, filho, tem que ser hoje? Pode ser amanhã? Eu queria tanto sentar contigo aqui e ver esse filme. A gente podia fazer umas pipocas, encomendar aquela pizza que tu gosta, aquele sabor X. Ou seja, aí o filho já fica assim, ai meu Deus. E agora? Aí ele já decide, ele já fica com a mãe. Então, tem que tomar cuidado para que as mães não tranquem seus filhos em casa e não deixem eles viverem as suas vidas. Se tornando extremamente possessivas, extremamente cuidadoras, zelosas excessivamente por eles. E, gente, não mintam para esses três signos, tá? Nós fomos do leão, do pessoal do fogo lá, mas esses signos do elemento água, eles são extremamente sensíveis. E eles sabem quando você está mentindo. E pior, se é de escorpião, ele te dá corda para você se enrolar e você, filho, se enrola bonitinho. E depois ele olha, aham, entendi tal coisa engraçada. Esses dias eu falei com um fulano e ele me falou diferente. E aí você se perde todo na sua própria mentira. Não mintam para esses signos, porque um, eles vão considerar que você está traindo eles. Dois, eles vão ficar muito sensíveis, muito chateados por você estar traindo a confiança deles. Uma vez traída a confiança deles, para você resgatar, você vai ter que rebolar para conquistar. Essas são mães que são muito bacanas você dar tratamentos para elas, ligar as terapias holísticas, para uma massagem fantástica. Dá para ela lá um tratamento de psicoterapia reencarnacionista, regressão terapêutica. Dá lá, gostar de uma quiromancia, tarô, coisas que ela realmente gosta de manipular e entender o além, que para ela tem a vida, tem um significado maior. Então essas mães, inclusive, vão pôr sobre os filhos justamente essas questões também. Então vem o filho bravo, filho, você está carregado, deixa eu te limpar, filho, deixa eu te limpar, você está demais. Quem foi que brigou com o meu filho que eu vou lá responder? Então é extremamente defensora dos seus filhos, não são de leão, mas se tornam leões para defender a sua prole. Então se trata de mães extremamente sensíveis, abertas à compreensão dos acordos espirituais por trás dessas crianças que estão junto delas. As mamães do elemento água, elas são extremamente subjetivas. Sim, então às vezes você que é de repente mais objetiva não entende o que uma mamãe do elemento água está falando, o que ela está tentando traduzir, o que ela está captando. Então ela pode ser inclusive bipolar, é uma mamãe que muda de comportamento e você precisa saber quando que é a hora certa de chegar nela para pedir alguma coisa. Porque se você pede no momento que ela não está legal, esquece, acabou e não volta mais, entenderam? E esse foi então o vídeo especial das mamães e os signos. No domingo vai ser muito legal, porque domingo foi feita uma entrevista com a minha mãe com perguntas extremamente curiosas e quase comprometedoras que eu não vi ainda, tá? As respostas, vou ver com vocês, está sendo guardada sete chaves aí para poder também ver com vocês. E nesse domingo a gente vai fazer uma homenagem especial para vocês também e vamos revelar a ganhadora do concurso das mamães da Caminha Solar. Sim, aquilo que você aprendeu com a Caminha Solar, que fez a diferença no seu papel de mãe, que são nossos alunos e a gente apresenta para vocês. Então aguardo vocês aí no domingo. E antes de domingo, sexta-feira, meio-dia, tem live? Sim, entre meio-dia e uma da tarde a gente vai falar, a gente vai fazer uma grande oração, uma grande mentalização. Se você ainda não ativou aqui a notificação para receber o aviso de quando eu entro ao vivo, faz isso agora, tá? Porque eu vou falar ali sobre as mamães que já desencarnaram, nós vamos prestar uma homenagem através de uma mentalização e mandar uma energia bem gostosa para nossas mães. Mesmo aquelas que já estão desencarnadas, mesmo aquelas que estão desencarnadas. Então vai ser muito especial. Espero vocês lá na sexta-feira entre meio-dia e uma da tarde para a gente poder fazer isso juntinhos, tá bom? Então já compartilha se você gostou desse material e se você ainda se inscreveu justamente na minha lista VIP, tá? Que quer entender mais como sobreviver aos signos, tem aqui embaixo como você fazer. E claro, né? Vai mais daqui para frente. Se você gosta de astrologia, estamos organizando as grandes novidades para quem quer aprender a fazer mapa astrológico. Sim, se você quer aprender, corre aqui e se cadastrar para receber o nosso material no seu e-mail e estar por dentro disso tudo. Um grande abraço e até domingo!